E aí mano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, acabei de esquecer o microfone, o microfone tava lá longe Vamos aqui pra mais uma super ranked Então só vamos mano, tá aí o Rafildsky e o nosso parceiro Bruno Hello, 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 I can't see your eyes E aí mano, só vamos hein, cadê o Bruno? Ping 146 Olha o ping do Rafildsky, 40 Olha o que eu vou mandar lá no grupo agora Os caras matam mais que eu mano, tá louco Normal, jogando sem bonezinho hoje, porque o bonezinho tá doendo muito o coco Puts, verdade né, verdade né, bom né, peraí, deixa eu colocar o meu Aí eu tirei mano Peraí que eu vou coger Ah, coloquei o pau do gato todo Olha só mano, eu tirei a print do burguinho, eu fiz o teste da minha internet, deu que eu tava com 16ms Olha como tá agora, 46 Aí é fibra ótica na sua casa ou não? Olha os caras E pra onde que é o que? Wi-Fi? Yeah Não, é o cabo de conexão É É, completamente a cabo Meu irmão coloca o cabo no PC dele Aqui tá chegando aqui, vai tá assim ó 100 reais, 10 mega, 200 reais, 20 mega, 300 reais, 300 mega Ah poxa É, acredita Mas qual que é a sua operadora? Não, aqui não tem ainda, vai logo logo Oita Ah filha, esse cara lá não, eu vou pular Mira tá ruim Meu celular tá com minha mãe, ela tá ouvindo muito Vou jogar igual coisa, igual zigueira Você vira, eles ganharam, quer dizer, eles ganharam da BRK Eu vi só até a segunda partida do mapa chalé Caraca, eu vi de barana, mano Vai parar aqui não Ah, Rafi, eu disse que Não, nada, nada, nada É que eu ia virar pre-fire no maluco, tem um maluco na direita, Johnny Na direita, é o Hulk Dá pre-fire na direita toda Ixi Ah, Rafi, eu disse que Eita Tá que lag, Johnny Ah, caralho, hein Ó o Brunão, nego Boa, linda Boa, Bruno Bruno, esse pixel aí é bom, hein Eu sei, nego, eu penso que eu tô aqui Vou pé dentro, foda-se Cai, só não cai cagando Ai, quase Ah, o banco tá parado, velho Antes que tava Agora cortou Tá lá dentro Tava na tua direita aí Tua direita aí Nossa, que barulha Nossa Já foi 3K, vai ser 5K Vai ser 5K Deixa eu acompanhar o Bruno, vai Tá aí, Bruno, tá aí Ai, nossa, que linda 5K Vai, 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 vai Marca pro Buck, hein Marca, marca pro Buck Já era, já era Ah O Buck tá parado Ele tá indo, ele tá indo Você mexeu Vai, nossa Boa, caraca, mano Vai, Bruno, é agora Ele vai te reviver Vai ser 5K Vai, 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 vai Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta Eu acho que tá parado O recruta, não tá, não? Trona, Bruno Trona lá dentro, nego Vai, Bruno C4, C4 Ah, não, Bruno Vai, não foi nada Linda Nossa Senhora Parabéns, moleque Caraca Eu gravei essa Tamo gravando essa Vai ser foda, hein 5K já na primeira partida Cê é louco É isso aí, manos Essa partida foi foda, hein Merece já o seu like Depois desse 5K do Brunão aí, mano Sério Ó, o PD O P Dragon lá Mandou mensagem Vamos ver o que ele mandou Nice ace Mas como é que é gringo? Gringo é essa, velho Que lá, o que tá em Nice ace ele mandou Até andar Dante Bag Só até varia o drone Até varia o drone Tá que tá drone Ô, tá dando um recuo aí, mano Tá dando um recuo aí Ah, fiz Oi, voltei, gente Ai, Twitch Fica parado aí mesmo, Bobo Ô, mata Twitch Ué, já começou o round Caraca, ninguém destrói Eu também não consegui Já, eu O P Dragon aí Pegou Eu peguei, eu peguei Ah, que bug Estourou aqui o sapão? Acho que foi o sapão Vai, bora lá Vamos concentrar, hein Porque sem Ó, janelinha Janelinha quebrou, janelinha quebrou Onde eu entrei Peguei o recruto Cuidado, não dá cara Não dá cara, não dá cara Cagão, cagão, cagão Cagão, cagão De novo, satuíte Peguei Recarregando Meu Deus, Bruno Nossa, que baleia Ah não, o bagulho do refil Você achou que era um laser Bruno do céu Você viu esses três? Monta Agne, monta Agne Monta Agne Por onde? Por onde? Aqui, ó Aqui na janela Ah, já sei O que eu vou fazer O outro tá aí em cima, hein Também já, também já O outro tá lá em cima, hein O outro tá aqui no buraco, ó Tá, não Eu já desci pra lá, Jan Ó, testando ele Bruno, onde você pode sair Pra pegar esse Montag Lugar nenhum Aqui, ó Bora, bora Opa, tem esse laser aqui Tá tudo lá Ah, ladrão Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Na moral Aasião Eu não entendi Foi nada Eu caí na Claymore Nossa Ele tava miado, velho Eu falei que era meu Também eu não entendi, não Aí trocaram o lugar, hein Ele vai falar assim Ah, não, mano Ela tá aqui, velho Aqui é ruim Então Ó, Bandits Tem echo Sabe o que me dá mais raiva nesse jogo. Ô, ô, vou voltar a jogar de Eko, hein. Melhoraram... Baixaram o recuo e deram mais dano na arma, velho. Eu vi o... Ficou muito bom, ficou muito bom, mano. Ele já era bom porque o recoil dele não era tanto. Já era um recoil mais fácil de controlar. Imagina agora. Mais dano. O Eko, ele é bom... Se ele fosse um pouquinho mais rápido. Se ele fosse dois de corrida. Daí dava. Aquela arma dele com o silenciador é o bicho. Assustou eu aqui, Bruno. Assustou eu aqui. Ai, meu Deus. Não precisa se assustar, não. Rapilce, esse pilce, mano, é só tu pegar, tipo, ele vai te dar uns prefire. Espera ele gasta a bala. Ele fez assim comigo, ele tentou me varar. Esperei ele gastar umas quatro munição. Ah, Valky foi jogador pra mim. Eu já tava começando a parar de atirar. Valky foi jogar C4 em mim, não é possível. Eu não assumo esse B.O. Ah, filho, esquadrão do Eko. Ah, tomei. Nossa, do Jagger, mano. Da onde, velho? Eu olhei. Do Jagger. Ah, tá biscatido. Olha o pixel que ele fez, mano. Ele tava do lado de fora. Nossa, o pixel aqui é bom, hein? O Jäger tá lá no cantinho. O Jäger não, Eco. Ele tá lá no cantinho, Rafiski. Crachou o jogo de alguém, hein? Que bala, que bala. Um barulho de crachamento. Brunão, do seu lado direito. Tem aquela portinha que você mirou lá. O Jäger me pegou daí, de dentro daquela sala ali. Ah, atrás, mano. Pulse. Ah, velho. Ah, velho. Desculpa, Bruno. Eu não me atentei atrás hoje. Tinha dois, tinha um pul... Ah, daí, onde tava aí, ó. O Jäger me pegou dessa sala aí, ó. Eu ia pegar essa sala aí, ó. Eu ia pegar essa sala aí, ó. Eu ia pegar essa sala aí, ó. Vou ficar mais safe. Vou ficar mais safe. Peraí. Dá uma esfregada na esfera do dragão pra dar uma sorte aqui. Não vou falar mais palavras. Pra mim ela não existe. Pra você é mais... A glúcia é agressiva. Quer ver de onde ele me pegou, ó. Quer ver de onde ele me pegou, ó. Eu abri o pixel. Opa, pixel aqui, ó. Nice. Aqui, ó. Vem ver, ó. Ah, esse pixel eu tô ligado, tô ligado. Ele ficou lá do cantinho, atrás da armário, não é? Aqui, ó. Mira na janela. Ó, tá ligado. A internet, ó. O que é isso? Olha que isso maluco é me dar tiro mesmo, é? Tira, eu tirei. Peguei, peguei esse LED. Tô sozinho aqui nessa sala de aula. A parede foi reforçada! Calma. Vai estudar, Edson, vai. Essa é a gestão, Edson. Vai com o Glass, hein? Vai interrogar logo pra interrogar lá fora. Caralho, tá zoando que o cara fez isso? Interrogou lá fora. E nem dá mais pra pegar esses alucos, nem dá. E o Fuse tá aqui em cima. E o Fuse não tem onde pôr, porque eu estourei a janela. Tem Fuse em inglês, hein? Yes. Yes. De todos os males, o Fuse é o pior. Tempo é nosso, Negos. Olha o Gemento, olha o Gemento. Olha o pixel da bala do Bruno. Meu pixel favorito. Fizendo uma dancinha aqui da Mira. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Esquerda, direita, esquerda, direita. Andando em cima de mim. Quarenta segundos? Silas, 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 Silas. Ah, tá dronando aí, Bruno. Nida. O Johnny tá cuidando. O Johnny tá cuidando. Se o Johnny não matar, que é no Capcom. É nosso, Diana. O Johnny tá gravando ainda, né? Uh! Nossa, aí, a hora que viu ele, hein? Tava um cruzado do outro. Boa, time! Boa, time! Só vai. O maluco pegou a Ashe, mano. Agora eu vou fazer um bagulho louco, hein? Nossa, caramba, dois pacotes. Mandou mensagem pra ele rapidão. Larga aí. Larga aí. Larga aí. Pra eu pegar? Pra eu pegar? É. Vai rápido. Já mandou? Fuzi, vou tentar de Fuzi. Mandei já. Mensagem, ah, não vai dar tempo. Não vou de Fuzi, não. Fuzi, não. Fuzi, não. Ah, mas depois de Fuzi, sim. De Fuzi. Fuzi, 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 Ah, tô com uma fome, cara. Meu Deus, que fome que eu tô. Pelo visto aqui em casa não vai ter janta, vai ser pão. Pão com o quê? Presunto, mussarela. Ficou naquelas maquininha lá, tá ligado? Uhum. E deixar tudo derretido? Deixa tudo derretido. Deixa tudo derretido. Fuzi, 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 Fuzi. Ô, Nuke, solta pra minha hatch depois, né, mano? Acabou a partida já, filha. É, pra gente ganhar, né? 5K de Fuzi. Se não é, a gente vai ganhar. Tá vendo, mano. E aí, barulhos? E aí, dragon, Fuzi, Fuzi. E aí, dragon, Fuzi. E aí, dragon, Fuzi, Fuzi. Não liga não, hoje eu to jogando igual uma puta. Ah, é alguém? Pelo amor de Deus. Como assim, cara? Vai, caminheira, barota! Não, mano, deixa aí, pô. Deixa eu tentar, mano. Pera, não quebra a janela. Vou tentar, eu vou tentar, eu confio, eu confio. Pá, 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 pá! Quebrou ele já, Bruno? Pera aí, Drago, não Drago, não Drago, não Drago. Pera aí de volta. Dá só um toquezinho, Johnny, vai lá, bota o treco aí. Tem pegada aí, mas não dá, não. Acho que eu vou cair dentro como um macaco louco, hein. Ih! Vou ver que lá pro outro lado tem pegada, ó. Essa puta me matou. Boa zebra. Aí, rapaziada, eu só tenho a chance de correr aqui. Ashe, Phil, se banho. Aqui! Bande de caralho! Boa! Uhul! Aí, ó. Acabamos de dar uma partida louca! Papado, hein? Yee-haw! Papi! Eu matando em Jäger, por isso que eu vou ver. Boa, boa! Então é isso aí, irmãos! É isso aí, manos! Mais uma ranked daquelas. Deixa seu like. Compartilhe com seus amigos. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! Hihi! Tchau, tchau!